E aí galera do blog do Arguile Beleza? Aqui é o Spyder com mais uma review para vocês. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, vou fazer duas coisas para vocês. Eu queria mostrar primeiro o meu Arguile Ciro. Eu tenho ele já faz 7 anos, foi o meu primeiro Arguile que eu tive e eu vou estar mostrando para vocês ele aqui e vou fumar nele para vocês darem uma olhada. Vamos lá, ele está desmontado aqui. Está aqui o vaso, tem uns detalhes nele aqui, ele é fundo. Esse é o vaso. Aqui está o corpo dele, tem um detalhe todo de madeira, ele começa aqui de ferro, vem descendo totalmente de madeira, vem até o fim. Vou mostrar um detalhe aqui, a haste dele. Eu já tenho ele há 7 anos, eu fumava com ele direto para vocês verem que ele não tem ferrugem, não tem nada. Olha, é uma haste até que grossa. Está ele inteiro aí para vocês, dar uma olhada. O prato, que é o que vai em cima dele aqui, né? E o roche, né? Que é o roche dele aqui, que é o original Cílio, né? Que é o macho. E eu vou estar acendendo nele para vocês. A mangueira, eu já não tenho mais, porque fazem 7 anos. E ela é uma mangueira bem bonita também, tipo a do Halilu Amun, tinha aquele mesmo detalhe. Só que ela foi enferrujando, enferrujando até que eu tive que jogar fora. Beleza? E junto com a arguile que eu vou estar fumando aqui para vocês, eu vou fumar essa belezura aqui, ó. Starbuss Pirates Cave. Não sei se vocês estão vendo aí. É um puta fumo. Está aqui dentro, ó. É a Starbuss, típico corte dela, né? Bem molhadinho, não tem muito galho. É um puta fumo. Eu gosto desse fumo pra caramba. E eu vou mostrar ele para vocês aqui. Mostrar o arguile, foi um dos meus primeiros. Primeiro que eu tive. Fumava bem pra caralho aí, depois de 7 anos. E com fumo da Starbuss. Beleza? Vou acender, preparar e já volto aí. Abraço. Voltei. Agora ele já está aceso. Vou mostrar ele aqui para vocês montado como é que fica, ó. Coloquei meu abafador nele, para ficar bacana aí. Estou usando a Namor. Lele, estou usando o Coconar, o Chapado, né? E o fumo que eu já tinha mostrado para vocês, que é o Gritscape. Beleza? Vou dar uma puxada aí para vocês verem. Se ele quiser fazer uma fumaça legal, a puxada dele fica leve com a Namor, mas ele original, o mesmo do Caymmi dá uma ponta diferença. É o que ele faz uma fumaça legal. A puxada dele fica leve com a Namor, mas ele original, o mesmo para o Caymmi dá uma ponta diferença. Eu estou acostumado a fumar no Caymmi, você já sente um pouco mais de dificuldade, né? Porque eu tenho um Caymmi, mas se não, ele puxa fácil também. Eu queria mostrar para vocês, porque é o seguinte, né? Esse é um Oxonarguilicílio, já faz sete anos que eu tenho, não é nenhum Caymmi, não é nenhum MIA, mas vocês viram que ele não tem nenhuma ferrugem, ele não tem nada. Isso vai do cuidado também, logicamente. Mas ele fuma muito bem, é um Arguilicílio que, porra, eu tenho um puta carinho por ele, foi o primeiro, né? Que eu tive, e eu ganhei do amigo meu, o pai dele foi para a Síria, trouxe, e eu consegui roubar dele, convenci ele, consegui pegar para mim. Então, para mostrar para vocês, beleza? E sobre o fumo, né? De novo, aqui, o Pirates Cave, né? É um puta fumo, eu adoro esse fumo, outra vez que eu vou pedir alguma coisa, eu trago ele. Ele é bem cítrico, né? O pessoal diz que ele lembra o Good Times da Romã. O da Romã tem a menta, mas, sinceramente, eu só consegui sentir a menta no final da lata do Good Times, porque, não sei se era o ponto do Milasto, eu realmente só senti a menta, mas se não. Então, esse aqui, ele é cítrico, ele é muito gostoso, deixa um gosto bem suave, doce, assim, na boca, é muito bom. Beleza? Vou puxar mais uma vez aqui. Beleza? Vou mostrar mais uma vez, essa é uma dica aí, o Arguile Círio é um puta Arguile, já tenho há 7 anos, está durando bastante, sem ferrugem, sem nada. Beleza? Essa foi mais uma dica, esse Arguile meu, eu dou uma nota 8 para ele, porque ele é muito bom, não é nenhum carinho, mas é ótimo. E o Pirates Cave, eu dou uma nota 9 para ele, que é um fumo que eu gosto pra caramba, estou sempre comprando e fumando aí. Beleza? Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer também, então, a galera aí, mandando uns e-mails para tirar dúvida bacana, podem mandar. Vários e-mails, eu não vou lembrar, mas tem um rapaz do Rio de Janeiro, que estava querendo comprar uma almoza, ele viu que eu tinha, troquei bastante e-mail com ele, tirei as dúvidas dele, espero que tenha sanado. Beleza? Precisando, manda um e-mail para a gente, que a gente tenta ajudar. Abraço!